Ao vivo para mais uma aula do nosso Macarron Talk começando nessa terça-feira. E pensa numa professora feliz? Tô feliz porque tá um calor tão maravilhoso aqui na França. Graças a Deus, chegou o verão e olha só, estou aqui dando essa aula ao vivo para vocês e bronzeando ao mesmo tempo, não é maravilhoso? Vou ficar bronzeada só de um lado, mas não tem problema. Porque eu adoro essa estação, adoro esse verão. Isso me faz falta, viu? Aqui na França, quando faz frio, é frio, viu? Agora, quando faz calor, eu amo demais. Eu não sei vocês que estão aí no Brasil me acompanhando, não sei como é que tá o tempo aí. Inclusive, vocês que estão entrando, conta pra mim aqui de qual cidade que você está me assistindo e como é que tá o tempo aí hoje. Tá calorzinho, como está aqui na França? Ou tá, tá daquele jeito, aquele frio, onde você tá cheia de blusa enquanto tá me assistindo debaixo das cobertas? Conta aqui pra mim. A aula de hoje número 70 e... 70 e quanto? 74. Eu já tava perdendo as contas. Pra quem não sabe, aula 74 significa que estamos a 74 semanas consecutivas aqui no canal do YouTube com as nossas aulas às 10 da manhã, todas as terças-feiras, onde toda semana eu trago um assunto novo pra conversar com vocês sobre confeitaria, sobre empreendedorismo na confeitaria também. Então, se você me acompanha desde lá do comecinho, eu tenho certeza que você já tá voando nesse seu empreendimento da confeitaria e principalmente com os macarrons. Na aula de hoje, a gente vai falar justamente sobre como vender o seu produto mais caro. Como que a gente faz pra cobrar o nosso produto mais caro? Como que é possível que tem pessoas que vendem brigadeiros a R$1 a unidade e tem pessoas que vendem um brigadeiro a R$5, R$6, R$7 a unidade? Como que é possível a gente ter essa discrepância tão grande de preço? O que a gente precisa fazer pra que isso aconteça com a gente? Então, fica aqui comigo até o final dessa aula que você vai entender quais são os fatores importantes pra que você venda os seus produtos da confeitaria mais caro. Mas antes disso, antes de a gente iniciar a nossa aula, eu quero que você já deixe o teu like aqui embaixo desse vídeo. Por quê? Porque isso ajuda o nosso canal aqui a crescer, a ficar maior e isso me ajuda a ficar mais motivada pra trazer conteúdos novos pra vocês. Vocês sabem que os conteúdos aqui no Insta... aqui no Insta não, perdão. Aqui no YouTube, eles são completamente gratuitos. Lá no Instagram também, né? São completamente gratuitos. Então, uma forma de eu saber que vocês estão curtindo conteúdo, que vocês querem mais conteúdo, é eu saber que vocês estão gostando das aulas, que vocês estão gostando dos vídeos. E a forma de eu saber que vocês estão curtindo isso, é vocês curtirem o vídeo e deixarem muitos comentários aqui embaixo da videoaula, tá? E também, pra você não perder nenhuma aula gratuita que acontece aqui pelo YouTube, eu aconselho você já a clicar em algum botão aqui embaixo, onde tá escrito inscrever-se. Porque quando você se inscreve aqui no canal, você não perde nenhum conteúdo. Então, você não arrisca de perder uma dica nova, um vídeo novo, uma receita nova aqui no canal. Porque eu sei que a concorrência é grande, né? São vários canais que você assiste. Então, pra você não perder nenhum conteúdo aqui sobre macarrão, sobre confeitaria, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, e assim você vai ter certeza de receber todas as minhas aulas, todos os meus vídeos. Tá certo? Agora, eu quero que vocês que estão aqui me acompanhando ao vivo nessa aula, contem pra mim. Nossa, eu estou... Eu estou com o ouvido tapado. É ruim, né, gente? Vocês me deixam bocejar? Eu sei que é feio, mas vou colocar a mão na boca. Ainda está tampado. Vamos lá, vai passar, vai passar, vai passar. Eu quero saber, quem está aqui comigo, ao vivo, tem dificuldade em aumentar o preço de seus produtos? Quem é que ainda tem aqueles clientes que reclamam do preço? Que vão falar, fulana, não dá pra você fazer mais barato, não? Ah, mas a vizinha ali, ela está fazendo mais barato, ela está fazendo o centro do brigadeiro mais barato. Tem como você baixar e dar um descontinho? Se isso está acontecendo com você, é que provavelmente tem alguma coisa errada no seu negócio. Provavelmente você está atraindo as pessoas erradas pra comprarem de você. Porque a verdade é essa. A primeira verdade é que nós não conseguimos agradar a todo mundo e não devemos agradar a todo mundo. Eu vou contar uma coisa pra vocês entenderem. Uma historinha que aconteceu no último mês de dezembro, antes de eu ir de viagem para o Brasil. Eu estive em Paris, e quando eu vou a Paris, eu sempre compro os macarrons do Pierre Hermes, que são os meus preferidos. A última vez que eu estive em Paris, em dezembro, em dezembro de 2022, eu comprei somente quatro macarrons lá na loja do Pierre Hermes. Uma das lojas que ele tem lá no bairro de Montparnasse. E eu pedi quatro macarrons, uma caixinha com quatro macarrons. Vocês fazem ideia, vocês que estão aqui acompanhando ao vivo, quanto foi que eu paguei por esses quatro macarrons lá em Paris? Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou tentando aqui desbloquear o meu ouvido. Posso dar uma bocejada de novo? Vamos lá. O pessoal está assistindo e vai falar, nossa, era estranha essa, né? Essa professora de confeitaria. Ai, gente, funcionou. Deu certo. Graças a Deus. É chato, né? Quando o ouvido fica... Fica fechado. Fica tapado. Quanto vocês acham que eu paguei por esses macarrons? Quatro macarrons. Deixa eu contar pra você quanto que foi. Foi em média... Paguei em média 75 reais quatro macarrons. Isso significa que o preço de cada macarrão custava cerca de 20 reais. Cada macarrão. E eu paguei aqueles quatro macarrons com muito gosto. Eu só comprei quatro. Eu não precisava mais do que aquilo. Eu só queria degustar mais uma vez aqueles macarrons. Macarrão não é feito pra encher barriga. Aliás, nenhum doce na confeitaria é feito pra encher barriga. Porque chega uma hora que os sabores acabam se confundindo. Principalmente quando tem açúcar extremo. A gente sabe que macarrão tem açúcar e que macarrão é doce. Então é importante a gente ter essa consciência na degustação. Comprei dois pra mim e dois pro meu esposo. Foi o suficiente pra gente degustar e aproveitar daquele momento... Aquela experiência que a gente estava tendo com os macarrons do Pierre Hermé. E os macarrons do Pierre Hermé, que custam, custaram cerca de 80 reais, quase 80 reais, quatro macarrons. Em outras lojas, em Paris, eu poderia ter comprado... Não sei, talvez 20 macarrons? Talvez mais? Em algumas outras lojas. Pra vocês verem a diferença, discrepância de preço. Então como que é possível que Pierre Hermé consegue vender macarrons a 20 reais a unidade? Enquanto que outras lojas vão vender o macarrons a 1, 2 reais a unidade. Como que isso é possível? Então isso vai acontecer também com vocês. Que trabalham com a confeitaria. Muitas vezes vocês vão começar a vender os produtos de vocês. Com um portfólio muito grande. Ou seja, com vários produtos que vocês vão oferecer para os clientes de vocês. E mesmo assim vocês não vão conseguir vender. Porque mesmo tentando fazer diversos produtos, se diversificar, vocês talvez não vão conseguir colocar um preço elevado nos produtos de vocês. Porque não é só a questão do produto. É a questão do que você está oferecendo. Então preste bastante atenção no que eu vou falar. O primeiro passo para a gente vender os nossos produtos é a gente ter um posicionamento claro. E essa questão do posicionamento é uma questão bem confusa e pouca gente entende o que isso significa. Para quem conhece um pouquinho da minha história, para quem me acompanha tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, conhece um pouquinho dessa minha trajetória. A minha trajetória inicial não nasceu na confeitaria. A minha formação inicial é de engenharia. Eu sou engenheira industrial. Então não tem nada a ver com a confeitaria. A confeitaria chegou na minha vida depois. E quando eu fiz essa transição da engenharia para a confeitaria, eu sabia que eu precisava vender e vender muito para eu poder viver da confeitaria. Para poder substituir a minha profissão de engenheira. Então desde o começo, graças a Deus e graças a toda a estratégia que eu e meu esposo bolamos em relação à confeitaria, sempre me permitiu vender e vender muito e nunca, nunca, nunca ter tido problema com o cliente que reclama do preço. Para vocês terem uma ideia, quando eu vendia macarrons, porque hoje eu já não vendo mais, já não trabalho mais sob encomendas, trabalho exclusivamente no ensino da confeitaria. Então quando eu trabalhava com macarrons, o preço dos meus macarrons era de em média R$8,00 a unidade. E isso eu trabalhando em casa. Então R$8,00 a unidade é uma média já alta para quem trabalha em casa. Por quê? Por que quem trabalha em casa não tem todos os custos fixos que teria uma pessoa que tem uma loja física? Por exemplo, funcionários, aluguel, etc. Então como que eu conseguia vender os meus macarrons a R$8,00 a unidade? Primeiro, meus macarrons eram macarrons tradicionais, ou seja, um macarrão redondinho, coloridinho, bonitinho. Então não era aquele macarrão modelado, não era aquele macarrão cheio de frufru. Era um macarrão tradicional, mas era um macarrão tradicional diferente. Ele tinha algo diferente, ele tinha algo de especial. E o que tinha de especial nos meus macarrons, era que eles eram feitos com ingredientes totalmente naturais. Era uma confeitaria mais sustentável. E a gente sabe que hoje o modo de consumo está mudando. A gente está indo mais em direção à sustentabilidade. A gente está procurando cada vez mais produtos que não afetem tanto a saúde da gente. Então a gente está procurando produtos um pouco mais naturais. A gente está tentando se desviar daquele excesso de corante, daquele excesso de produtos químicos. Então a minha confeitaria sempre foi propor para o meu cliente uma confeitaria artesanal. Aquela feita em casa mesmo, artesanal, à mão. Segundo, sem produtos químicos excessivos. E isso eu falo com muita clareza para vocês. Os meus macarrons, nem sempre eu conseguia dar coloração para eles sem produtos químicos. Sem os corantes artificiais. Quando eu podia, utilizava sim os corantes naturais. Os corantes à base de beterraba, de coloração vegetal. Então eu sempre priorizei esse tipo de coloração. Mas às vezes não tinha como. Eu não conseguia encontrar todas as cores que os clientes me pediam. Então às vezes eu fazia uso sim de corantes artificiais. Mas evitando ao máximo que isso acontecesse. Porém, dentro dos macarrons, nos recheios que eu propunha aos meus clientes. Primeiro, eram recheios que eles não encontravam em qualquer lugar, em qualquer loja de confeitaria. Nem na loja do Pierre Hermé. Porque lá na cidade onde eu morava, na época, lá em Bangkok, tinha uma loja do Pierre Hermé. Então eu tinha os meus próprios recheios, as minhas próprias criações. E esses recheios eram sim feitos à base de ingredientes 100% naturais. E esses recheios, inclusive, vocês podem encontrar no meu e-book. Eu tenho um e-book, eu escrevi esse e-book para compartilhar essas receitas com quem quiser ter acesso. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram ter acesso a esse e-book de recheios. Outro ponto importante é que eu procurava respeitar ao máximo os ingredientes que eu estava utilizando. Então, as frutas da estação, ovos orgânicos, ovos caipira. E isso era muito apreciado pela minha clientela. O que eu estava buscando levar para a minha clientela era experiência. Tanto é que o nome do meu negócio era Macaron Experience. A experiência dos macarrons, em francês. Então, essa historinha que eu acabei de falar para vocês aqui, ela se chama posicionamento de mercado. Eu tinha um posicionamento muito claro. Então, eu não tinha inquietude nenhuma em relação à concorrência na minha cidade. Por quê? Porque eu sabia que os meus macarrons eram únicos. E que eu conseguia oferecer a melhor experiência para o meu cliente, não só com o produto, não só com a experiência gustativa, mas também com a experiência comigo. Eu sabia que eu era única. E isso não tem nada a ver com algo pejorativo, você se achar única. Porque somos únicos. Ninguém é substituível quando a gente trabalha com personalidade e com os nossos próprios valores. E isso faz parte também do nosso posicionamento. Vamos pensar na marca da Ferrari. A Ferrari, que se posiciona no mercado de luxo, ela não se preocupa com o concorrente Fiat. Ela não está nem aí para os clientes da Fiat. Ela não está nem aí para os clientes da Volkswagen. A Ferrari está preocupada com a concorrência da Porsche, que é o outro mercado de luxo. Está preocupada com... Eu não conheço nada de carro, tá, gente? Vocês viram o meu carro, nossa senhora. Mas essa ilustração é para falar para vocês que a gente precisa se preocupar com aquilo que está no mesmo nível que a gente. Então eu não tinha preocupação nenhuma com aquela concorrência que vendia macarrons a dois reais. Aquilo não era o meu público. Eu não queria aquele público para mim. Eu não queria ter problema com o cliente. Problema com o cliente que é reclamante do preço, que barganha de preço. Então o meu posicionamento era tão claro que eu nunca recebi nenhum pedido de desconto. Eu nunca recebi algum argumento de algum cliente que fala que está muito caro, que ia comprar em outro lugar. Ah, vou ver com o meu marido, vou voltar. Nunca vai voltar. Nunca. Graças a Deus. Vou até bater na madeira se isso acontecer novamente, se eu precisar trabalhar com encomendas novamente. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque o meu posicionamento sempre esteve muito claro. E apesar de eu trabalhar em casa, eu sempre tive essa preocupação de transmitir um profissionalismo extremo para os meus clientes. Então eu não queria passar a impressão para os meus clientes que eu estava brincando de confeitaria em casa. Não. Era uma escolha minha de estar trabalhando e produzindo em casa. E não é porque eu estava trabalhando e produzindo em casa, que eles não iam ter esse compromisso de profissionalismo comigo. Então isso também nunca aconteceu comigo. E isso é uma dica para vocês. A maioria de vocês trabalha em casa. Cuida do negócio de vocês como se você tivesse uma loja física. Cuida do negócio de vocês como se isso fosse a sua profissão. E é a sua profissão. A profissão de confeitaria paga os nossos boletos. Nós não somos doceiras. Nós somos empreendedoras. E tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. E volta e meia, eu pergunto assim para os meus alunos. Se eu for te perguntar, vocês que estão me ouvindo aqui, se eu for te perguntar qual é o seu posicionamento, você sabe me responder? Se eu for te perguntar qual é o seu diferencial na confeitaria, por que o seu negócio é diferente do seu concorrente? Você saberia me responder? Coloquem aqui nos comentários qual é o seu diferencial. Você que trabalha com macarrão, qual que é o teu diferencial em relação a outra concorrente que trabalha com macarrão? Você que trabalha com bolo, qual que é o teu diferencial em relação a concorrência que trabalha com bolo? Coloca aqui nos comentários. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão colocar aqui nos comentários. Meu diferencial é a qualidade. E eu vou provocar vocês, vou provocar vocês falando que qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. É obrigação da confeitaria artesanal. Então, você vai ter que realmente refletir sobre qual é o seu diferencial. O meu diferencial não era qualidade, que isso era a base do meu negócio. O meu diferencial era confeitaria sustentável. As pessoas iam ter a melhor experiência da vida delas comigo, com o meu serviço, com os meus produtos. E como que eu levava isso para os meus clientes? Através de uma escolha muito cuidadosa com os meus ingredientes e também o uso de ingredientes 100% naturais. E isso a gente via visualmente e gustativamente nos macarrons que eu vendia. Então, se você for incapaz de responder a essa pergunta, qual é o teu diferencial? Se você não tiver essa resposta é porque você nunca pensou nisso. Você nunca pensou na questão do posicionamento. Você só está tentando vender um doce. Você não está tentando se vender e não está trabalhando com estratégia. Isso significa que uma hora ou outra você vai cansar e a sua confeitaria vai acabar morrendo. Por que que mais da metade das empresas no Brasil quebra em dois anos? Por falta de posicionamento, por falta de estratégia. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, reflita muito bem sobre essa questão do posicionamento. Que é isso que vai fazer com que vocês consigam aumentar o preço. Então, você vai poder se posicionar no mercado de luxo, no mercado de eventos mais luxuoso, no mercado de uma confeitaria mais sustentável. N possibilidades. E só você vai ser capaz de responder a sua própria pergunta. Só você, não eu. Tá certo? Então, vamos recapitular aqui o que significa posicionamento. Posicionamento, ele é baseado em três coisas. Primeiro, escolher o produto ou os produtos que você goste de fazer. Não vai me fazer palha italiana se você não gosta de fazer palha italiana. Não vai fazer suspiro se você não curte fazer suspiro. Não vai fazer bolo decorado se você não gosta de fazer bolo decorado. Você tem que encontrar aquele produto que você curta o processo, você goste de fazer. Tá? Esse é o primeiro ponto. Isso não significa trabalhar por amor. Não, porque amor não paga boleto. Mas é importante você ter amor pelo que você faz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Você precisa fazer esse produto com facilidade. Então, também não adianta você decorar bolo, curtir esse processo, mas demorar uma vida inteira para decorar um bolo. Três, quatro dias para decorar o bolo. Você não vai ter esse retorno financeiro. Tá? Então, é importante produzir bem e rápido. Então, a gente tem um dom para algumas coisas, né? O meu dom, por exemplo, é produzir rápido. Eu sou muito eficiente na cozinha. Não gosto de perder tempo. Não gosto de ficar produzindo durante a noite. Não gosto de ficar produzindo durante a madrugada. Eu nunca fiz isso e não quero fazer. Quero qualidade de vida. Então, a minha pegada são os macarrons tradicionais e muito bem elaborados em termos de recheio, de sabor, sabores únicos. Tá? Terceiro ponto. Aquele produto que você vai vender, é um produto que vai te trazer retorno financeiro? Essa é uma pergunta muito importante. Porque se você decide fazer um produto e que esse produto você tem uma encomenda por mês, tira esse produto do seu catálogo. Não vale a pena. Você vai estar pagando para fazer aquele produto para o teu cliente. Ah, prima, e se eu tirar do catálogo, meu cliente vai reclamar. Deixa ele reclamar. Sempre vai ter um cliente que vai reclamar quando você tirar um sabor ou um produto do seu cardápio. Quem manda no seu negócio é você. E, finalmente, para a gente colocar o preço nos nossos produtos, a gente precisa fazer um estudo de mercado. Faça um estudo de mercado, veja qual que é o preço praticado aí na sua região. E se o seu produto não for muito diferente da sua concorrência, você precisa estar mais ou menos nesse preço médio. No caso do Pierre Hermé, como que ele consegue triplicar, quadruplicar, quintuplicar o preço dele em relação à concorrência? Por quê? Porque os sabores dele são únicos. As lojas, gente, são encantadoras. Você entra dentro de uma loja do Pierre Hermé, parece que você está dentro de uma boutique de luxo, onde você vai comprar uma joia. Então, você é super bem atendido. As pessoas são muito bem vestidas. Você é muito bem recebido, muito bem acolhido. E as embalagens? As embalagens parecem joias. Parece que você sai de lá com aquela sacolinha e você tem vontade de ficar mostrando naquela sacolinha para todo mundo. Ó, comprei macarrão do Pierre Hermé. Comprei macarrão do Pierre Hermé. De tão maravilhoso que é a sacolinha, a embalagem, tudo. Mercado de luxo. Gente, desculpa que a imagem acho que não está muito boa, né? É que está um sol tão maravilhoso aqui que eu não quero fechar as cortinas, não. Não tem problema, né? Ó, estou até bronzeando um braço e não o outro, mas está tudo certo. Então, pensem nisso. Pensem nesses pilares de posicionamento. E é isso que vai fazer com que você consiga aumentar o preço dos seus produtos. Finalmente, o que é importante? Se forme. Estude. Sabe aquela frase que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe? Que fala assim que o barato sai caro? O barato sai caro sim. E eu falo isso com muita propriedade. Mais de mil alunos já passaram por um dos meus cursos. E a reclamação mais frequente que eu tenho é... Pri. Já fiz três, quatro cursos de macarrão. Já fiz curso presencial, curso online. Foi uma porcaria. Paguei baratinho. Não tive resultado, só perdi dinheiro. Então, aquela esperança de você pagar 49,90 num curso, 19,90 num curso, 97 reais num curso... Gente, não imaginem que um verdadeiro profissional da confeitaria, que estudou durante anos para transmitir conhecimento de verdade... Um verdadeiro profissional da confeitaria nunca venderia um curso por 19,90. Então, quando você valoriza o teu conhecimento, você estará também valorizando o seu trabalho. Quando você paga um suado dinheirinho na sua formação, isso significa... Alguém está me ligando no meio da live. Com licença. Oi, alô? Bonjour? Oi? 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 D'accordo, uns 15 minutos, 10 minutos? D'accordo. D'accordo, d'accordo. Poder vir, on est là. A tout de suite. Ça marche, merci. É assim, né, gente? Eu esqueci de desligar o telefone. E aí acontece das pessoas me ligarem no mês da live, mas tem problema, vocês são de casa, né? Estão de casa. Mas vamos lá. Eu estava falando aqui na questão, gente, que é importante a gente valorizar o nosso conhecimento. Né? Você teria coragem de fazer o tratamento com um médico que fez uma... que obteve um diploma na Uniski? Não. Não. Você vai ter confiança naquele médico que estudou durante anos, aquele médico que esteve nas melhores universidades, naquele médico que teve os melhores professores. Então, na confeitaria, a gente não pode confiar em qualquer coisa, em qualquer preço. Quando você paga um suado dinheirinho, eu não estou falando para você ir estudar lá na França, aqui na França. Eu não estou falando para você investir muito dinheiro numa formação, mas estou falando para vocês tomarem cuidado nas formações que vocês fazem. E eu falo isso porque já faz alguns anos que eu estou trabalhando no mundo do digital com os cursos online. E a internet é terra de ninguém, qualquer pessoa pode vender qualquer curso na internet, por qualquer preço. E quem não conhece acaba caindo no conto do vigário. Então, antes de comprar um curso, pouco importa o valor, investigue a metodologia do professor, a procedência do professor, aonde que ele se formou, aonde que vem aquela metodologia. Aquele professor tem resultado com os alunos? Aquele professor realmente dá suporte para os alunos? Aquele professor tem avaliações positivas? Porque se você querer comprar um curso na internet e esse curso não tiver avaliações, desconfia. E quando você paga um suado dinheirinho, quando eu falo suado dinheirinho, você sua mesmo para poder pagar aquilo. Você valoriza e quando você valoriza, você necessariamente vai passar essa valorização na precificação dos seus produtos. Porque é o seu tempo, é o seu dinheiro investido. Então, valorize o seu conhecimento. Tá certo? Então, basicamente, para resumir aqui a nossa aula de hoje, para você aumentar o valor dos seus produtos, você precisa primeiro se posicionar no mercado. E para você se posicionar no mercado, você vai precisar encontrar um diferencial em relação à concorrência. E vai ser esse diferencial que vai te permitir aumentar o preço, aumentar a tarifa do seu produto. Segundo, valorize também o seu conhecimento. Isso vai valorizar a sua autoridade face ao cliente. O cliente vai te ver com outros olhos quando você tem uma formação sólida, você sabe do que você está falando. E, por último, tenha certeza que você é única. Se você trabalhar com sua própria personalidade, com seus próprios valores, ninguém vai te copiar. Posso ter certeza disso. Tá? Para você que está entrando nesse mundo dos macarrons agora, assista os vídeos aqui no meu canal do YouTube. Tem muito conteúdo de qualidade, muita técnica. Vocês sabem que eu bato muito na tecla da técnica. Raramente eu dou receita para vocês, porque não é algo em que eu acredito. Eu acredito muito na técnica. Receita é importante sim, para você pesar os ingredientes, para ter um equilíbrio. Mas, sem técnica, ninguém consegue trabalhar com confeitaria. Tá? Para quem está aprendendo a fazer macarrons, vou deixar o link também aqui embaixo do meu curso Macarrons para Todos. Esse curso é o meu curso para os iniciantes que estão iniciando nesse mundo dos macarrons. É um curso muito bacana, que vai ensinar vocês a entenderem os macarrons na sua profundidade. Lá eu ensino a fazer os macarrons tradicionais com a técnica do merengue italiano. E tem toda uma explicação do porquê que é o merengue italiano e não os outros merengues. Mas isso é papo para outra live. E nesse curso eu também ensino os meus melhores recheios 100% naturais, com os quais eu trabalhava quando eu vendia macarrons. E é um curso também com avaliação 100% pelos alunos. Pode ir de olhos fechados, que eu vou estar aqui do outro lado acompanhando cada um de vocês rumo ao resultado. Tá bem? Então é isso, pessoal. Adorei estar aqui com vocês nessa terça-feira, bronzeando, gostoso. Me perdoem, né? Por essa chamada aqui. Durante a live eu esqueci de desligar o telefone. Nós nos vemos amanhã, não aqui no YouTube, mas lá no Instagram, porque todas as quartas-feiras é dia de live por lá, às 10 da manhã. E para quem me acompanha somente aqui pelo YouTube, nos vemos na terça-feira que vem. E para você não perder a aula, não esquece de se inscrever aqui embaixo, clicar no botão se inscrever, para você não perder a próxima aula. Fica com Deus e aproveita dessa semana todinha para você refletir sobre o seu posicionamento. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.